Eu cortei ela no dia que eu me for, e eu me vou, e você também. Mas eu não quero ir, eu quero ficar. Lamento, só tem um jeito de ficar, se você fizer falta. E eu tenho um livro chamado Viver em Paz para Morrer em Paz. E nesse livro eu faço uma pergunta na capa que eu queria fazer aqui agora. A pergunta é, se você não existisse, que falta faria? Se você não existisse, que falta faria? Por exemplo, tem gente que faz uma falta imensa. Tem gente que faz uma falta imensa na tua vida. Alguém que te criou, alguém que te apoiou, alguém que estava contigo. E tem gente que não faz falta nenhuma. Teve gente que não vai poder ir ao teu Natal, porque não está, ou já morreu, vai fazer uma falta imensa. E tem gente que não vai, e vai te dar uma alegria imensa. São aqueles que nos dão o agradável prazer da ausência dela. Já imaginou. Cuidado. Você sabe que morrer é ser esquecido. Você quando faz falta não é esquecido. Não é casual que no grego arcaico, o verbo para morrer e o verbo para esquecer seja o mesmo. É letos, de letal. Porque morrer é ser esquecido. Enquanto alguém lembrar de você. Derramar uma lágrima. Der risada por algo que você fez e que ele recordou. Pegar uma roupa tua e enxerar, e ter uma boa lembrança. Ou saudade, enquanto a pessoa olha algo que você fazia. Querer lembrar de uma comida que você gostava. Você continua vivo. Morrer é ser esquecido. Claro. Se você for a um cemitério agora dia 2, você deve ter notado. Tem túmulo que está abandonado, tudo caído. O vaso não é cuidado mais. Aí morreu. Enquanto alguém estiver contigo, na memória, no coração. Olha a palavra que eu vou usar de propósito. Na recordação. Recordar é fazer passar de novo pelo coração. Recordar. Recordes. Você continua vivo. Interessante. Há pessoas que morrem em vida. Porque são banais, fúteis, inúteis. E não fazem a menor falta. Tem gente que nos faz, repito, uma falta imensa. Só tem um jeito de fazer falta. Para fazer falta na vida, você tem que ser importante. Não confunda importante com famoso. Tem muita gente que é importante e não tem a menor fama. E tem muita gente que é absolutamente famosa e não tem a menor importância. Uma pessoa importante é aquela que faz falta. Por exemplo, enquanto nós estamos aqui agora, tem uma auxiliar de enfermagem no hospital da prefeitura do estado. Que está lá tirando as escadas de alguém que está em coma há três meses. A pessoa nem sabe que está sendo cuidada. Aquela pessoa é absolutamente importante, aquela enfermeira. Tem alguém que está ajudando a cuidar do abastecimento em Campinas. Que está agora numa repartição, fazendo nota de empenho. Para a gente poder ter reforma na escola. Poder ter via pública estruturada. Tem alguém que está numa câmara municipal, ajudando a preparar projetos. São pessoas absolutamente importantes. Mas que não são, de maneira alguma, famosas. A fama passa. Eu cortei ela, às vezes, eu sou famoso. Depende da semana. No programa de televisão que eu participo. As pessoas passam a semana inteira. Te vi na televisão, te vi na televisão. Depois de uma semana, vai embora. Claro. A fama passa, a importância fica. Só tem um jeito de ficar. Ser importante. E a importância você constrói onde você está. Na família, no governo, no legislativo. Numa atividade de natureza privada. Numa escola. Afinal de contas, uma pessoa importante é aquela que fica nos outros. Olha aqui pra mim, se você puder. Parênteses. Por que eu disse, olha pra mim, se você puder. Porque há pessoas entre nós que não enxergam com os olhos. E eu não posso dizer, olha aqui pra mim. Porque isso significa que eu estou excluindo pessoas. Há pessoas que não ouvem com os ouvidos. Elas ouvem com as mãos. E por isso eu não posso, no meu cotidiano, esquecer disso. E do contrário, eu acabo tendo uma obra que é parcial. Por isso, olha que interessante, volto a esse pedaço. O que que alguém que é importante, olha pra mim, se você puder, é alguém que eu levo pra dentro. O gesto que eu estou fazendo é dar a mão em direção ao peito. Que eu levo pra dentro. Quando alguém te importa, porta pra dentro. Importar. Você se torna importante quando alguém te leva pra dentro dela. Você se torna importante quando alguém te leva pra dentro dela.